Vai começar o arabismo, rapaz, é? Andei dando um parceiro lá nas Arábeas, rapaz. Aí eu aprendi essa canção lá e eu vou trazer pra vocês aqui, assim. É, 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 deixa eu ver se eu lembro. Fernanda! Deixa eu completar na sua ajuda. E conversar, palavras árabes. Alô! Alô! Alô, Fernanda! Deixa eu tocar na sua ajuda. E conversar, palavras árabes. Alô! Alô! É, é. A Fernandinha, ela é legal. Mas ela pega no meu pé. Você quer falar o quê, meu filho? É escambação, é? Aí você vai. Alô, Fernanda! Deixa eu tocar na sua ajuda. E conversar, palavras árabes. Alô! Alô! Ei, ei, ei. Alô! Alô! Também posso errar, né? Fernanda! Deixa eu tocar na sua ajuda. E conversar, palavras árabes. Alô! 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 É rapaz, olha meu boneco, é pipoca meu boneco É rapaz, o número de contato é o 77-9987-588 Ah, tá chupou, se você quiser passar no espetório Uma bolachinha recheada, tomar um chazinho de bolo Pode ir, viu? Já foi, minha filha, só